E aí DigiEscolhidos, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja maravilhosamente bem. DigiEscolhidos, hoje é um dia muito importante para a franquia Digimon. E a gente teve assim, alguns dias atrás, um dia já bem importante para a Digimon, hoje já tem outro. Hoje é 1º de agosto, 1 do 8, né? E esse dia, pessoal, é comemorado o Odaiba Memorial Day. Esse dia é o dia escolhido para se comemorar o aniversário da franquia Digimon. Ou para muitos, é só considerado o aniversário do dia em que os primeiros DigiEscolhidos do primeiro anime foram para o mundo digital pela primeira vez. Então em Digimon Adventure, em 1999, no dia 1º do 8, os DigiEscolhidos foram para o mundo digital pela primeira vez. É, lógico, essa não foi a primeira vez que Digimon existiu, essa também não foi a primeira vez que qualquer ser humano foi para o mundo digital, não. Essa foi só a primeira vez que os primeiros DigiEscolhidos do primeiro anime chegaram no mundo digital. Essa data foi escolhida para fazer essa comemoração. E há muitos e muitos e muitos anos é feita essa comemoração. E é por isso que ela ganhou esse nome. É o dia para você relembrar as memórias de Odaiba, né? E por que essa cidade? Por que as memórias de lá? Bom, porque os DigiEscolhidos de Digimon Adventure moravam nessa cidade, na cidade de Odaiba. E foi de onde eles vieram. E fizeram suas memórias no mundo digital e também dentro da cidade deles, junto com os Digimons e no mundo digital. Então, é um dia muito especial para a franquia Digimon. É um dia muito especial para todos nós que gostamos de Digimon. Então, primeiro que eu já vou deixar aqui falando para vocês que Digimon Adventure é uma temporada incrível pelo fato de ela conseguir passar para você um desenho que ao mesmo tempo é infantil, mas ao mesmo tempo ele também consegue ser muito sério e muito profundo e misterioso. Então, ele faz bem o trabalho dele em começar a franquia. Inclusive, foi através dele que Digimon se popularizou de uma forma retardadamente grande, né? Se espalhou pelo mundo todo e o mundo todo começou a gostar de Digimon por causa dessa temporada, por causa dos primeiros Digi escolhidos, né? Então, para mim é tão especial quanto para qualquer um de vocês, qualquer outro fã de Digimon do mundo inteiro. Então, eu quero deixar aqui meus parabéns para Digimon e quero também pedir para todos vocês que deixem aí nos comentários, assim, algum comentário carinhoso para Digimon ou conte para a gente qual é a sua história com Digimon, com Digimon Adventure. Alguma coisa que aconteceu na vida de vocês, muito importante, que envolva Digimon e que você acha que deve agradecer a Digimon Adventure, deixa aí nos comentários. Então, muito importante lembrarem que é uma comemoração para a franquia. Então, vocês vão ver muitos desenhos feitos por fãs na internet para todos os lados. E não só para Digimon Adventure, mas para todas as temporadas. É uma comemoração para o anime de Digimon, né? Então, hoje a gente já está na sétima temporada. É isso, né? Oitava temporada. Na oitava temporada a gente já está. Que a gente começou em Digimon Adventure, foi para Digimon Adventure 2, que foi para Digimon Adventure... Digimon Tamers, que foi para Digimon Frontier, que foi para Digimon Savers, que vocês às vezes chamam de Data Squad, que foi para Digimon Cross Wars, que vocês às vezes chamam de Digimon Fusion, e agora para Digimon Universe. Então, todas essas temporadas são comemoradas no dia de hoje, 1º do 8. Então, mais uma vez, deixe aí nos comentários todas as suas grandes histórias e momentos marcantes com Digimon, ou como você começou com Digimon, ou, sei lá, se você já era nascido no dia 1º do 8 de 1999, o que você estava fazendo? Deixe aí nos comentários que eu e os outros inscritos do canal vamos gostar de estar lendo os seus comentários aí, tá bom? Então, outra vez, muitos anos de vida para Digimon, que tudo de bom se venha, que a gente tenha cada vez coisas melhores e mais legais envolvendo Digimon, e que muitas outras temporadas, filmes, mangás e jogos de Digimon venham pela frente para o nosso futuro, e que Digimon fique cada vez melhor e maior. Então, parabéns para Digimon, um grande abraço para todos vocês, Digescolhidos, porque vocês que curtem Digimon também são parte dessa franquia. Então, parabéns para todos nós. E é isso aí. Então, grande abraço para todo mundo que assistiu esse vídeo. Não esqueça de deixar aí os comentários. Fui, Digescolhidos. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.